Música 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 Quero que eu dormi A dormida A dormida Música que eu estou aqui que eu estou aqui coloca o seu destino Tenta Sol Que você está bom Sentindo aqueles arrepios maravilhosos De muitos amigos Ok, 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 deixa eu olhar aqui atentamente. Ok, 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 ok. Na minha voz. Foque. Movimentos. Minha voz. Olá. 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 você vai enrochar com este método infalível para dar soninho, para adormecer em pouco tempo você vai focar bastante nos movimentos que eu fizer você vai focar na minha voz aqui 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 foque nos movimentos da minha voz foque Minha voz. Ok. Gentilmente. Fazendo uma massagem aqui. Ok. De um lado. Só prestar atenção, tá? Ok. De um lado. Só prestar atenção, tá? Um outro lado. Um outro lado. Ok, ó. É um lado. Relax. Meu design linde. Louard. Pare. Outro lado E aí 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 Tchau Ok, ok Ok, 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 ok Alright, ok, ok, ok toma too tá Smilny Ok 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 Nós vamos também Ser um pouquinho de carinho Com seu cabelo Penteando 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 Sentindo aqueles arrepios Maravilhosos De muito sangue Penteando 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. e agora algum danosinho de comissagem A gente já já começa. Hoje o objetivo é a sua carinha, tá? Eu não estou limpando nada. Eu não estou limpando nada. Eu não estou limpando nada. Eu 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 adoro, eu adoro, eu adoro Eu adoro, eu adoro 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 Ok, depois do outro.